Eu tô no baile de lança na mão Vai partir pro baile Tomadão de droga Pique bubolado com B2 de piriguete Os profissionais da arte do sexo Pica gelado, palma Pica de quatro, palma Pode catupar Pica gelado, palma Pica de quatro, palma Pode catupar Pumadão de droga Vai partir pro baile Pumadão de droga Escutando o fai Pumadão de droga Tá atrás já de dinar Que do jeitinho que ela gosta Diolim vermelho Pumadão na onda Diolim vermelho Pumadão de droga E pra completar ela roça a chanta na piroca Sarra no menor Que tá fumadão de droga Sarra no menor Pumadão na onda Diolim vermelho Do jeitinho que ela gosta Pumadão na onda De olim vermelho Pumadão de droga E as ETH do primeiro Tu conhece o trem Tá ligado né Religa da quebrada Primeiro de maio Estúdio Paris O famoso bala Alavante Montenegro Novinho G G G G O O O O O O O